Olá, eu sou Ed Galideu, professor de escultura, e essa é a 11ª aula da Oficina de Modelagem em Clay. Estamos dando andamento aqui na peça que a gente começou a fazer, tá? Que é essa daqui. Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre o cabelo, né? A gente tinha feito a silhueta desse cabelo de frente, né? E eu falei da gente fazer de lado também. Isso aqui eu fiz tudo durante essa semana, é uma coisa bem trabalhosa, né? Porque o cabelo dela, se a gente for olhar aqui no Modelsheet, a gente vê uma coisa em 2D. A gente vê aqui a silhueta do cabelo dela com essas ondulações de frente. De lado, se a gente olhar, a gente vai ver essas ondulações de costas, a mesma coisa, tá? Porém, na hora que a gente vai transpor isso daí pra um objeto em 3 dimensões, a gente não enxerga, né? No Modelsheet ali, por exemplo, esse aqui que ela tá de costas, a gente não enxerga como é toda essa área aqui do cabelo dela, né? Não tem ele desenhado ali. Mas a gente tem que supor, já que de lado eu sei que tem as ondulações também, então a gente vai supondo isso daí. Então, eu fui fazendo, isso daqui foi uma coisa bem trabalhosa, né? Como eu já disse, mas é um trabalho que a gente tem que ir dando essas formas aqui, né? Tirando, eu fiz um desenho, né? Uma bolinha aqui e fui tirando em volta dela pra dar esse volume, esse volume arredondado, né? Dessas bolinhas aqui no cabelo dela, tá? É mais ou menos isso. E como que eu faço pra saber se ela tá legal? Eu tenho que colocar ela de frente e ver se é isso que eu tô enxergando no Modelsheet, tá? Principalmente essas ondulações aqui, em relação até à quantidade de bolinhas que eu enxergo, né? De um lado. Aí eu coloco ela de perfil e a mesma coisa. Se eu achar que tá faltando aqui, talvez essas bolinhas são um pouquinho mais salientes, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui. Tem algumas coisinhas pra eu acertar que eu já percebi que não bate ali. Tem algumas coisas que é complicado quando a gente pega uma referência em 2D pra fazer um objeto em 3D. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o model dela de frente. No model dela de frente, tem essas ondulações do lado de cá do cabelo dela aqui, e aqui tem uma parte como se fosse liso, né? Uma franjinha aqui, ó. Que é lisinho até chegar aqui, e aí começa a ondulação de novo, né? Então, teoricamente, essa parte aqui é uma parte lisa. Só que se você pega o cabelo dela de lado, você vê que essa parte, que seria a parte lisa do cabelo dela, né, ó, é isso daqui, tá vendo? De lado eu precisaria enxergar essas bolinhas aqui. E aí não bate uma com a outra, você tem que tentar fazer uma adaptação pra chegar o mais próximo possível. Então, ó, de frente, aqui tá aparecendo liso, né? Só que de ladinho, do outro lado, assim, ó, não tá aparecendo tanto, mas eu fiz, né? Deixa eu mostrar de assim, ó, eu fiz umas pequenas ondulações nessa parte aqui, ó, que seria liso, né? Pra aparecer, quando você faz assim, ó, parecer que tem umas bolinhas ali, ó, tá? É pouca coisa, uma coisa bem sutil, mas só pra tentar bater o model sheet dela de frente com o model sheet dela de lado. Então, hoje a gente vai trabalhar olhos, que é a única coisa no rosto dela que eu não fiz, né? Na aula passada também eu fiz esse narizinho e a boca dela, né, com as marcações aqui. E agora eu vou fazer os olhos, né? Pra fazer os olhos, primeira coisa é eu pegar o model sheet dela, fazer a marcação da distância do centro, né, da linha central dela até o centro do outro olho. A linha central dela até o centro do outro olho, que é pra ser igual, se tiver uma mudancinha pequena ali, tá? Então, ó, linha central até o centro de um olho, linha central até o centro do olho. Tem uma pequena distância a mais aqui, mas isso daí não vai interferir, eu posso colocar a mesma distância, faço uma média aqui e faço uma mesma distância ali, tá? Aqui na personagem, apagou, porque eu fui alisando e tal, apagou um pouquinho a linha central, mas a gente nem precisa dessa linha central mais, porque eu já coloquei o nariz dela no centro do rosto, né, conforme a medida ali. Então eu vou medir, né, do nariz dela até um lado, vamos lá, deixa eu fazer aqui pra mostrar pra vocês. Um lado tá aqui. Outro lado tá aqui. Então, fiz duas marcaçõezinhas. Na linha central, tá? Da linha central até essa lateral, pra marcar onde fica o olho dela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma marcação em relação à altura. Eu já tinha feito isso também, acabou se perdendo. Né, alguma coisa ali das marcações que eu tinha feito. E agora eu vou fazer de novo, tá? Então, ó, peguei aqui. Linha central. Não, linha central não. É a altura do olho, né, do chão. Até o centro desse olho. Aí, tá. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, nela também, tá? Marquei aqui a linha central, agora eu vou marcar a altura que eu vou fazer isso. Aqui. E aqui. Tá. Pronto. Fiz aqui. Agora eu tenho um xizinho. Fiz um xizinho aqui, se dá pra ver. Mais ou menos onde eu vou fazer o olho dela. O que eu tenho que fazer? O que seria a melhor opção pra eu fazer aqui agora? O olho dela, ele é uma esfera. Tem essas rugas aqui embaixo, tal, que depois eu vou fazer também. Mas primeiro eu tenho que me preocupar com o olho, tá? Qual que é a melhor forma de eu fazer duas esferas pra colocar ali no olho? Eu vou criar uma bolinha. Peguei um pedaço de massa aqui. Vou amassando, né? Dá pra... Fazendo assim. Pra tentar criar uma bolinha. Eu ter o model sheet na mão ajuda, porque eu posso ir colocando essa bolinha aqui em cima pra ver. Também posso pegar com o paquímetro e medir essa bolinha pra ver se ela tá legal. E aí, eu vou fazer uma cavidade aqui pra colocar. É a melhor opção, porque o olho dela, aqui nesse aqui que tá em 3 quartos, a gente até consegue enxergar melhor. Porque ele é meio saltado, né? Então ele sai um pouquinho ali. Então a melhor opção é eu fazer isso. Então o que eu vou fazer? Uma ferramentinha dessa daqui, ó. Por exemplo. Eu consigo pegar aqui na parte do X. Que eu marquei, né? Dessa cruzinha aqui, né? E vou girando assim. Pra eu criar uma cavidade, tá? Ó. Criei uma cavidade de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro. Se ela não tiver um tamanho ideal, vou cavar um pouquinho mais. Pra colocar essa bolinha. Tá? Então eu vou fazer isso aqui nos dois olhos. Já mostro pra vocês como ficou. Bom, vamos lá. Fiz aqui aquela cavidade, como eu disse. Aí fiz duas esferas, né? Duas elipses, na verdade, né? Que o olho dela não é redondinho, né? É meio oval. Coloquei e fiz a fusão, tá? Vocês vão ver que aqui embaixo dos olhos dela, eu já fiz uma ruguinha, tá? Que tem esses tracinhos aqui, tá? Embaixo dos olhos dela. E agora a gente tá indo pros últimos detalhes do rosto dela, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu tinha feito. Vocês vão perceber que está desfeito. Que é o caso da gola dela, né? Ela tem uma bolinha na roupa dela, que é isso aqui, ó. Tá? E eu tinha feito antes, o que que eu fiz? Eu fiz o desenho, né? No outro vídeo lá, vocês vão lembrar. Fiz um desenho, como esse desenho que está aqui, eu não sei se dá pra enxergar, mas tá desenhado essa gola do vestido dela. E aí eu tirei um pouquinho de massa, né? Na parte de baixo, pra dar aquele volume, né? Que a gola fica acima. E aquela partezinha aqui do meio, né? Que fica embaixo da gola, né? Também. Ela tem um relevo, depois a gola tem um outro relevo. Eu tinha feito desse jeito. Eu desenhei e fui tirando ali pra criar esse relevo. No manuseio, a gente vai segurando tal pra trabalhar, acaba perdendo um pouquinho daquilo. Ela tava meio disforme, eu ia ter que arrumar tudo de novo. Aí eu preferi alisar, deixar como se eu não tivesse feito aquilo. Pra eu mostrar pra vocês uma outra maneira da gente fazer esse tipo de coisa. Então, aqui, na nossa modelagem agora, o que a gente precisa colocar, que tá faltando. Isso aí, tô falando na parte do rosto dela, porque tem algumas partes que tem, que ainda dá uma última alisadinha, fazer umas medidas pra ver se tá legal. Mas, no rosto dela, eu coloquei os olhos, já aproveitei e coloquei essas ruguinhas que tem aqui embaixo dos olhos dela, também, né? Falta dar uma alisada, dar uma ajeitada nisso. Mas tem mais algumas coisas pra gente colocar, tá? Vou mostrar aqui. Embaixo da boca dela, tem esse tracinho aqui. O que seria esse tracinho? Seria uma maneira de representar que é essa parte abaixo dos lábios dela, né? Então, ela tá com a boquinha fechada, esse tracinho representa isso daqui. Se esse tracinho representa isso daqui, eu vou ter que fazer aparecerem na boca. Então, eu vou ter que colocar uma forma pros lábios dela pra aparecer isso daqui. Outras coisas que a gente consegue ver são sobrancelhas, estão aqui, e rugas. Ela tem bastante rugas na testa, né? E até umas aqui do lado do olho, né? Que a gente chama de pé de galinha, né? Essa parte de rugas, a gente pode desenhar, né? Desenhar do mesmo jeito que eu fiz a gola da outra vez, tal. Fiz agora também. Que é pegar uma ferramenta e só fazer um risquinho. Porque é uma coisa sutil, né? Não é uma coisa em um alto relevo muito grande, nem em baixo relevo muito grande. Então, a gente desenha e depois a gente vem alisando. Pode até vir jogando um solvente só pra ajustar um pouquinho ali. Já resolvemos essa parte, tá? Isso pra parte que é linha. Pra parte que é saliente, que é o caso dessa linha aqui embaixo da boca dela. Que é a sobrancelha dela também, que é saliente. E pra parte do colarinho dela, que também é uma parte saliente. A gente pode fazer de outra maneira também. Eu vou mostrar pra vocês agora a maneira que eu acho mais fácil de fazer pra uma peça dessa que é um pouco mais simples. Bom, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês qual a maneira mais fácil de se fazer esse tipo de coisa, né? Um detalhezinho mais sutil ali da peça. Eu trabalhei aqui, né? Nessa gola dela, com o clay em cima do meu model sheet. Como eu tô fazendo a modelagem toda baseada nessas medidas, então a medida da gola também vai ser exatamente isso daqui. Então, ao invés de eu fazer lá na peça, que vai me dar muito mais trabalho, até porque ela fica em um lugar ruim de modelar. O que que eu fiz? Eu joguei um pedaço de massa aqui em cima e fui cortando. Fui cortando até chegar na linha que eu preciso daqui. Eu primeiro coloquei essa parte de baixo, né? Amassei bastante pra ela ficar fininha. Depois coloquei a parte de cima da gola, né? Vocês vão ver que ela tá bem grossa, né? Vamos ver se dá pra ver. Tá um pouco grosso. Mas por quê? Porque na hora que eu colocar na peça, eu vou ter que dar uma alisada nela, então ela vai perder um pouquinho. E aí fazendo isso, eu consigo, ó, no papel ela não gruda tanto, né, ó. Se grudar também, você pode ver com a ferramenta aqui assim, desgrudando, né, dobrando, ela vai soltando. Ó, aqui soltou disso daqui, mas não tem problema, não precisa vir inteira, tá? Eu tenho um lado da gola, tem o outro lado que eu tô tirando agora. Pronto, tirei. Então, agora, eu tenho as duas partes aqui, né? Posso colocar uma do ladinho da outra aqui, né? Porque aí eu vou aplicar ela na minha peça lá, tá? Não precisa tá grudada, porque depois eu faço grudar lá. E aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras partes que são mais salientes. Uma delas, por exemplo, é essa parte do lábio dela, que eu falei aqui, né, ó. Que eu vou colocar aqui. Embaixo, né, uma grudadinha. Meço mais ou menos pra ver. Ah, é isso mesmo, tá? Só, é uma coisinha simples, nem teria necessidade de colocar aqui, assim como as sobrancelhas, né? Mas eu posso colocar aqui até pra medir, medir a largura, pra ver se tá legal. Né, ó, uma aqui e outra aqui. Faço uma minhoquinha assim e coloco. Ah, é isso mesmo, tá? Beleza. Aí eu posso colocar lá na peça agora. Então eu vou transferir isso daí agora pra nossa peça. Quando a gente vai transferir ela, por isso que ela tem que ficar mais grossa. Quando a gente vai transferir ela, a gente tem que colocar na peça e dar uma apertada pra ela grudar. Se você não apertar, ela vai ficar solta ali. E outra coisa que você pode fazer é depois vir com uma ferramenta e ir apertando aqui. Mas pra ir apertando aqui também você perde a forma dela, né? Se você fez ela na forma certinha, o correto é você fazer de uma forma um pouco maior e vai fazendo isso. Mas aí não tem sentido você fazer aqui em cima, porque aqui já é pra tá no tamanho certo. Então, uma das maneiras da gente fazer essas peças fundirem na nossa modelagem é usar ou solvente, né? Que o solvente ele dá uma amolecida no clay. Ou então o maçarico, tá? Vou explicar pra vocês agora, mostrando aqui na peça. Eu fiz o desenho da onde vai essa gola aqui, só pra eu colocar depois aqui em cima. Quando eu vou colocar aqui, é aquilo que eu falei, ó, tá vendo? Aqui a gente tem que levar em consideração que ela também está em 3D, né? Aqui eu fiz em 2D, então ficou mais abertinho. Vou ter que dar uma torcida pra ela, pra gola acompanhar esse pescoço dela aqui, tá? Mas aí a hora que eu colocar eu já faço isso daí. Aqui do outro lado, mesma coisa. Vou colocar aqui em cima, ó. Já ficou um pouquinho mais certo, tá? Pra eu conseguir fazer isso aqui grudar melhor, o ideal é eu amolecer um pouco este clay, né? O que eu faço? Posso fazer com o maçarico. Ó. Maçarico. Eu vou jogando ali um pouquinho, né? O maçarico ele vai servir mais pra frente pra gente trabalhar um pouco a finalização, né? Essa finalização, ela é o alisamento. Quando a gente vai alisar, a gente usa o maçarico. Eu vou falar isso aí pra vocês ainda, tá? Então, ó. Tá meio molinho aqui. Eu vou ajustar essa gola naquele lugar onde eu dei uma amolecida. E ajustar aqui. Tá? Coloquei. Tô fazendo o ajuste, né? Ele grudou um pouquinho mais fácil, né? E é só eu apertar um pouquinho. Ela vai se fundir, né? São duas... É... Dois pedaços de massa. Massa igual. Mas que, como ela é suscetível a alta temperatura, né? Se você aquece ela, ela fica mais mole. Ela fica mais fácil pra se grudar, né? É como você pegar dois tijolos e encostar um no outro, eles não vão se grudar. Se você pegar esses tijolos no início ali, como ele tá sendo feito, que é barro ainda, né? É meio líquido, meio sólido, é mais fácil ele se grudar, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fundir a outra parte aqui, ajustar certinho, colocar as sobrancelhas, colocar a parte aqui embaixo da boca dela, que é essa parte do lábiozinho dela, e modelar aqui. E aí, a gente fecha essa parte da cabeça, tá? É uma coisa que eu queria observar é que, ó, os olhos dela têm essa outra bolinha aqui. Aqui, pra gente, não compensa eu fazer, porque isso aqui é uma coisa que seria na hora da pintura. Você pintar ali alguma coisa, né? A pintura da peça em resina, né? Porque essa aqui não dá pra pintar, né? Então, eu não vou fazer aqui, porque essa é uma coisa, se eu tirar o molde disso aqui e fazer em resina, eu faço isso na resina, tá? Então, eu vou fazer essa parte e também fazer a parte das rugas dela, né? Que eu falei, ó, que é a ruga aqui da testa dela, ó. Eu fiz a marcação daqui onde que vai a sobrancelha, então eu sei que a ruga dela aqui é uma um pouquinho pra cima. Então, eu faço isso aqui, ó. Uma ruguinha aqui, tem outra ruguinha aqui, tem outra vindo daqui, outra aqui, né? Então, eu vou fazendo as rugas dela. Aqui também, do ladinho dos olhos dela, ó. Faço uma marcaçãozinha aqui, né? Outra aqui. Do lado de cá. Isso daqui depois a gente vai alisando, tanto com o maçarico, quanto com as ferramentas e o solvente, né? Então, por hoje é só. Já deu pra gente dar uma bela, dar uma adiantada. Eu acredito que mais uma aula a gente já fecha a modelagem dela como deveria ser. E aí, depois a gente vai partir pro refinamento, que é a parte que demora bastante ali, porque a gente tem que ir com cuidado, tirando qualquer imperfeição que tiver, se a gente quiser deixar uma peça bonita ali, que não fique marcada ali, tá? Então, é isso e até a próxima aula.